...de Londrina, João, Vitor e Isaac. Bom dia a todos. É um sonho realizado pra gente estar aqui no programa Viola Minha Viola. Bom dia, Inezita. É uma honra mesmo. Bom dia, Inezita. Bom dia, auditório. Vamos de novo, tá, gente? É a nossa voz, duetada com o som desse divino instrumento, casados com a melodia do nosso desejo e do nosso sentimento. E corre dentro de cada coração, levando o sabor da doce pura, poesia, mas que emociona e contagia. São esse que nasceu lá do interior, veio lá do campo, lá da roça, veio pra falar e pra defender, mas só das coisas que é nossa. Nós não tem nada contra as modas lá do exterior, mas nós não troca o som da nossa viola caipira por um som de guitarra de rock e roll. Sem pisar em ninguém, a gente luta pra defender. E o que depender da gente, a cultura nunca vai morrer. E o que é que... A pandemia... "...amigas, amigas, amigas, amigas. Deu Thirds". E o que é que é nossa. Música Eu resolvi enfrentar o inimigo que me ataca Vou fazer minha justiça, sem remover e sem faca Tirei o leite da onça, vou tirar o leite da vaca Tirei o sol com peneira, bebi vim a noite inteira E não fiquei de ressaca Não sofro de dor de dente, não ganhei o desaforo No dia que eu morrer, quero festa em vez de choro Tem gente que dá a minha boa, uma joia de ouro Isso é uma coisa rara Quem tem vergonha na cara já tem um grande tesouro Confiam os confeijão sem um pingo de gordura Uma cobra cascabel foi minha melhor mistura O almoço que eu fiz estava uma gostosura Sobre mesa fiz de mel, a presa na casca deu Palitei a tentadura Fui escravo há muito tempo, agora virei senhor No chicote que apanhei, batendo com ele estou Bebi o caldo na cama, joguei o pataço fora Encontrei o que perdi, apanhei o que eu aprendi E bater como eu faço agora 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 A CIDADE NO BRASIL Que levou vocês para a viola caipira Então, um dia o meu pai, minha mãe também, levaram eu para uma orquestra Eu me apaixonei pelo som da viola, estou até aqui até hoje agora Opa! Eu tive o incentivo do meu pai ouvindo as modas do Tião Carreiro E assim eu aprendi a gostar da viola, comprei uma viola para mim e estou até aí até hoje Olha que beleza, mãe do céu Eu estou sabendo que vocês tocam em uma orquestra também É, a gente toca, eu faço três anos Isaac faz... Vai fazer dois? Dois anos Dois, é Orquestra, como é o nome da orquestra? Orquestra londrinense de viola caipira O maestro é o Edson Murari Ah, beleza Vamos tocar mais? Opa, vamos lá Era uma boiada Há quanto tempo eu não vejo uma boiada Há falso lento nas estradas do sertão Há muito tempo não escuto em meus ouvidos O epicá de um perante no estradão Não ouço mais o grito da pionata Em desespero num estouro de boiada Há muito tempo deixei de ser boiadeiro Porque a idade me tirou lá das estradas Era uma boiada Pisando firme na areia do estradão Hoje é saudade E vai pisando no meu pobre coração Meu velho laço tá guardado num cantinho Minha guaiaca não é mais meu cinturão O meu chapéu pinturei atrás da porta O meu arreio tá jogado no forão Mas no meu peito eu guardei esta saudade Daqueles tempos de pião de boiadeiro E fui feliz montado em um cagado Tocando o boi por este chão brasileiro Era uma boiada Pisando firme na areia do estradão Hoje é saudade E vai pisando no meu pobre coração Olhe o meu espelho, meu passado refletindo Vejo o vermelho da poeira em meu rosto Também me beijo com chapéu de rabalagem E o meu lenço amarrado no pescoço Aí entramos sem cascar de vascaim Chora a saudade que meu peito dói demais No mesmo espelho, mesmo passa a minha vida E da de pião que não volta nunca mais Era uma boiada Pisando firme na areia do estradão Hoje é saudade E vai pisando no meu pobre coração 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 Só tem que agradecer mesmo Um abraço Obrigada Não esquecendo também, Neisita Mandar um abraço pro povo lá de Londrina Tá curtindo a gente lá também Um abração Muito obrigada, João Vitor Exato E parabéns, viu? Sincero, meu Obrigada